Mulher, mulher, mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Ela que com carinho esquenta o meu jantar E quando está com sono Me convida pra deitar Fica feliz ao meu lado Dorme sem nenhum rancor Quando ela percebe que eu não quero fazer amor Mulher, mulher, mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Canta, viu seu pauzinho? É Elvis Moreira, a melhor mulher do mundo é minha patroa Um dia minha mulher pediu com muito jeitinho Eu fosse mais atencioso que a tratasse com carinho Pra ela me entreguei com o apo forte e profundo Aí é que eu percebi que ela é a melhor do mundo Mulher, mulher, mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Mulher, 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 mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Mulher, 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 mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Mulher, 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 mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Mulher, 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 mulher é coisa boa Porém a melhor mulher do mundo é minha patroa Mulher, 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 Obrigado.